A propulsão nuclear de navios de superfície, ela só se justifica do ponto de vista militar, só se justifica para navio aeródromo, dada a complexidade. Por que se justifica para navio aeródromo? Por uma razão muito simples. Quando você tem um navio aeródromo a propulsão nuclear e o combustível nuclear ocupa muito pouco espaço, está dentro da instalação, você abre muito espaço para combustível de aviação. A vantagem para o submarino é óbvia, que é a propulsão que funciona debaixo d'água, anaeróbica. Então, para emprego militar, apesar de existirem cruzadores de propulsão nuclear na Rússia, não foi uma forma muito disseminada, porque o custo mais elevado e não existe uma justificativa operacional muito clara para navios de superfície, estou falando navios de guerra. Para navios mercantes, houve um esforço grande na década de 70, que geraram o navio mercante a propulsão nuclear Savaná americano, o Mutsu japonês e o Otorran alemão. Esses três navios mercantes foram protótipos de demonstração que funcionavam muito bem. O problema era a aceitação de entrada em porto, tem a ver com a aceitação pública. Esses navios criavam problemas de aceitação pública e que economicamente um operador mercante não quer enfrentar e tem custos, às vezes, meio imprevisíveis. Então, esse assunto morreu durante um tempo, mas esse assunto vem sendo retomado. Vem sendo retomado especialmente para a classe de navio, esses ultra-large, que é porta-container, para andar em velocidade alta. Você ter um navio muito grande, transporte muito container, em velocidade elevada, a propulsão nuclear acaba tendo o mesmo efeito do combustível de aviação do navio aeródromo. Você tem mais carga, mais container você pode levar se o navio for nuclear e em maior velocidade você pode andar com esse navio. Então, existe essa possibilidade. Como também foi explorada no passado, submarinos cargueiros, em especial submarinos cargueiros para transporte de petróleo, porque hoje isso vem sendo desenvolvido na Rússia, porque está buscando explorar petróleo debaixo da banquisa do Mar Ártico. Então, também são desenvolvimentos em andamento. Além de tudo, a descarbonização, porque a marinha mercante, o transporte marítimo, é um componente significativo na geração de gás de efeito estufa no mundo. Então, também tem esse efeito paralelo. Então, acredito que existe, sim, um futuro para navios de superfície mercante a propulsão nuclear. SICBR Defesa Nacional